Ai, meu pai, nem me dá atenção mais, eu fico naquele laboratório dele, toda hora é laboratório, pra mim não tem atenção, só laboratório, eu nem sei o que tem lá dentro. Ah, vou encher o saco do meu pai, cadê ele? Ô pai! Pai! Filho, eu tô tentando ver TV, tá? Ah não, pai, vamos brincar, pai! Ó, você tem quantos anos? Ah, pai, tenho dois anos, pai! Ó, brinca com isso daí, eu vou lá no laboratório ver umas coisas. Ah não, pai, você só vai lá, você nem dá atenção pra mim, pai! Olha, olha no celular, olha no celular. Ai, eu tô olhando, não quero celular. Joguinho da cobrinha é legal, filho, eu vou lá e parar de encher o saco. Nossa, pai! Posso no laboratório com você? Não, nem pensar, vai pra lá, vai brincar. Por que você nunca me conta o que tem lá embaixo? Se quer, não, eu vou te levar pro quarto, então, eu vou te levar pro quarto, vem, vem, vem. Não, pai, não, pai, não, pai, eu vou voltar pro meu berço, eu só queria que você brincasse comigo, pai. Eu te dei um celular, eu te dei um celular, você sabe. Olha o que eu faço com o celular, eu jogo daqui de cima, ó. Não, ah, você não... Você viu onde caiu, né? Não, não, pai, pai, não me bate não, pai. Não, não, eu vou ter que tirar uma sova agora. Ah, não, 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 ô pai, sabe o que eu virei? O quê? Ô pai, bate em mim, bate em mim. Ah, agora eu virei o Wolverine igual o meu pai! Ah, eu sou o Wolverine, eu tenho as garras do meu... O que que eu te falei? O quê? Que você tá muito novo pra pensar que é um mutante. Não, pai, eu sou um mutante já, eu tenho até as garras, ó, pai. Não importa, não importa, você não pode usar isso. Lógico que eu posso, ó, eu consigo quebrar a cama. Nossa, pai, eu sou muito forte! Você vai consertar agora, aí? Você vai consertar. Ah, não, pai, não, não, não. Olha o que você fez eu fazer, filho, olha o que você fez eu fazer. Nossa, pai, olha o que eu faço cagar, rapaz, olha como eu sou forte. Ah, nossa, pai. Tá de castigo. Não, 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 não. Você tá de castigo agora, eu não quero ver você sair daí. Não, pai, tá bom, pelo menos eu tenho a minha garra. Ó, eu já volto, eu vou ali ver o doutor, ok? Que doutor, pai? O professor, ó, você não vai sair daqui. Ah, pai, tá bom. Professor, o que será que ele faz tanto naquele laboratório? Eu vou espiar ele daqui. Ele vai lá mesmo? Nossa, eu vou lá atrás dele. Nossa, eu vou lá atrás dele. Calma, calma, eu vou atrás do meu pai. Ele não pode me ver, eu quero ver se ele tá fugindo lá embaixo. O que ele tanto faz aqui embaixo que eu não posso ver? Droga, você tá bem, né? Eu juro, eu juro que você vai melhorar, eu juro. Nossa, pai, quem que se vovô, pai? O que que é isso? Você me desobedeceu. Você tá causando o caos na minha vida, moleque, o caos. Nossa, pai, quem que se vovô, pai? Oi, vovô, levanta. Dá pra parar de pular em cima dele? Você tá louco, você tá louco. Não, você tá louco. Não, pai, pai, não, pai, 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 pai. Você tá louco. Passa, passa. Rapaz, rapaz. Olha lá, rapaz, rapaz. Olha o que que você tá fazendo, olha o que que você tá fazendo. Nossa, eu não acredito, só foi sua mãe ir embora que você começou a ficar assim. Rapaz, quem que é o vovô, pai? É meu avô, pai? Olha, o quanto menos você saber dele, é melhor, ok? Rapaz, deixa eu ver o vovô, por favor, pai, é o vovô. Eu tô muito magoado com você. Ah, não, pai, não, 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 é minha não, pai, é minha. Ah, pai, põe eu no chão, eu quero lá ver o vovô, por que ele tá lá jogado, pai? Ele tá doente, a gente tá morando longe, você sabe, né? Ah, pai, lógico, eu não tenho nenhum amigo aqui, nós temos que morar mó longe. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, eu vou te explicar, tudo certo, acho que já tá na hora de você saber. Ah, e o que, pai? Ó, não tem nada em volta da gente, pai. Tem aquele seu cachorrinho ali, ó. Ah, pai, ele nem fala comigo, olha lá, ele nem gosta de mim, pai. Ele tá olhando pra você já, não é alguma coisa? Ah, pai, mas eu tenho ele de amigo, pai, não tem ninguém, ó. Minha vida é muito ruim. Não quero... Olha o que eu faço com o celular. Por que você não usa o Tinder pra conhecer amigos? Não, pai, eu quero ser amigo de pessoas normais, não de mutante. Filho, a gente tem que vir longe pra conseguir cuidar dele. Você não consegue nem jogar o celular, meu Deus do céu. Ah, pai, para de mim, ah, eu vou brincar com as suas coisas também. Não, não vai mexer em nada, não. Nossa, isso daqui eu quero brincar, pai. Devolve, devolve. Você é muito novo pra usar arma, devolve. Nossa, que legal, pai! Nossa, por que eu nunca brinquei com isso? Filho, eu vou te jogar. Não, 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 pai, não, pai, não, pai. Joga tudo pra mim, então? Tô, tô, pai, nossa, eu nem queria brincar mesmo, tô na cama. Não, pai, 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 não, pai, pai, me coloca. Nossa, pai, você quer me matar do coração? Isso é pra você aprender, ok? Não me desobedeça mais que eu tenho que ver uma coisa lá embaixo que você não vai. Ai, meu Deus do céu, tá? Eu posso comer alguma coisa, pelo menos? Vem, eu vou preparar alguma coisa pra você. Ai, tá bom, o que que tem aqui? Nossa, pai! Pai, por que que você nunca me falou que ela veio aqui? Hã? Do que que você tá falando? Ah, aquela sua amiga, pai, que faz uns bagulhos assim, ó. Não, não sei de nada. Ai, meu Deus, como é que você pegou isso? Me devolve. Nossa, pai! Me devolve, me devolve. Agora, agora. Ah, pai, se eu nem sei o nome daquela tia que vem aqui e deixou isso daqui aqui, pai. Tempestade, tempestade, me devolve isso. Ah, não, pai, se eu brincar com isso. Eu vou ter que te jogar de novo lá do altar? Não, não, não tô, pai. Tô, nossa. Eu não posso brincar com nada, pai. Pera, eu vou arrumar uma coisa aqui pra você brincar legal. Ah, pai, eu posso brincar com essas coisas? Não, caso minhas coisas não... Ouve o radinho lá, tem um radinho ali pra você ouvir, meu filho. Nossa, pai, o que é isso? Olha isso, pai, que legal. Para de mexer nas minhas coisas, por favor. Ah, pai. Por favor. Essas coisas são mó legais, eu não posso brincar com nada, tô. Nossa, eu não posso brincar com nada nessa casa. Ó, brinca com isso daqui, ó. Pai, isso é uma flor, pai. É uma planta, nossa. Vai brincar isso, ó. Você tá brincando. Oh, que legal. Agora eu vou lá embaixo. Nossa, meu pai, se eu fiquei nessa garagem. Meu Deus do céu. Na garagem, não. No laboratório, eu que vou na garagem também. Ah, não posso fazer nada. Nossa, meu pai deixou a porta secreta dele aberta. Nossa, eu quero muito ver aqui onde dá isso. Nossa. Os cofres do meu pai. Meu Deus. Tem muita coisa legal. Meu Deus do céu. Eu vou brincar tudo, eu vou brincar com tudo. Nossa. Nossa. Ainda bem que meu pai não tá me vendo. Nossa, eu vou explodir a garagem do meu pai. Que barulho é isso? Que barulho infernal é esse? Ai, não. Meu pai tá me vendo. Calma. Será que eu vou conseguir explodir isso certo? Pum! Nossa! Que barulho foi esse? Ah, não. É meu filho de novo. Esse moleque. Nossa, que legal. Pelo menos eu achei um... O ovinho. Cadê você? O ovinho. Ah, pai. Você não vai me achar, pai. Eu tô mal na garagem. Nossa, eu falei onde eu tava. Pai, olha que legal que eu achei. Você não fez isso. O que eu fiz, pai? Você não fez isso com a minha garagem nova. Ah, pai. Eu achei isso daqui, pai. Olha que legal. Não, calma, calma. Me dá isso devagar que eu te dou isso daqui, ó. Ó. Ah, pai. Isso daqui é bem mais legal. Vamos trocar, vamos trocar, filho. Vamos trocar. Eu vou explodir o vovô. Não, você não vai explodir o... Não, não. Ele não é seu vovô. Para. Ah, pai. Deixa eu explodir o vovô, por favor. Não, tô. Eu te dou isso daqui. Ai, tá bom. Tá. Eu vou brincar com isso daqui. Ai, pelo menos. Isso. Muito bem, criança. Muito bem. Pelo menos eu tenho a minha minigun agora. Peraí. Ele falou... Devolve. Não, 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 não. Rapaz, que legal esse minigun. Por que você tá causando caos, hein? Por quê? Pai, eu não posso brincar com nada. Tô, essas coisas. Eu não quero brincar com demais nada. Eu vou te jogar. Eu vou te jogar agora. Não, 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 pai. Agora eu vou te jogar. Devolve tudo, senão eu vou te jogar. Devolvi, pai. Devolvi, pai. Ai, caiu. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Não, tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, pai. Pai, 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 pai. Nossa. Nossa. Não, tô muito bom. Nossa, essas coisas tudo jogadas, hein? Filho, você mexeu no meu armário? Eu mexi, pai. Mas foi sem querer, tá? Foi se você mexeu no meu armário sem querer. É, pai. Foi sem querer. Muito sem querer. Nossa, pai. Eu já descobri o meu poder. Eu sou igual aquele cara lá. Que esse cara lá com a parede, pai. Nossa. Como que é o nome dele? Olá. Filho, você não é igual ao Homem-Aranha, filho. Isso é uma maquininha pra subir nas coisas, filho. Não, não. É meu poder, pai. E se a gente fazer um acordo, Alfinho? Qual, 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 pai? Olha, eu te mostro ali, ok? O professor que tá internado ali, que eu tô cuidando dele. E você para de fazer o caos. Ai, tá bom, pai. Tó, tó. Vamos lá, então. Ó, mas não faz barulho, ok? Nenhum barulho. Ó, vem aqui, desce aqui. Tá, pai. Mas por isso que não me mostrou, vovô? Ele não é vovô. Ele não é vovô. Ele me ajudou antes e agora eu tô ajudando ele, ok? Ah, pai. Mas ele tá mó jogadão ali, pai. Filho, cadê você? Nossa, você já tá aqui, filho. Nossa, pai. Mas por que você tá cuidando tanto ele? Ele é seu vovô? Ele é o seu pai? Tá vendo aqui, ó. Ele foi ferido no peito. Ele já é um senhor de idade e ele tá meio machucado. Nossa, pai. Pisar nele é mó legal, pai. Para de pisar nele agora. Agora você vai subir. Ah, não, não, não. Eu quero... Nossa, pai. Por que ele tem uma cadeira de roda, pai? Eu tenho que levar ele tomar banho, né? Nossa, por que eu nunca vejo ele, pai? Você faz tudo à noite? Porque você não sai daquele computador. Ah, pai. Tava mó jogando uns Minecraft legal. Por que você não vai mexer no computador, hein? Me deixa em paz. Ah, não, pai. Tá mó chato lá já. Filho, rela aqui, ó. Rela a mão aqui. Aqui? É, nesse aparelho. Nossa. Por que que serve isso, pai? Pra dar choque quando ele tem parada cardíaca. Nossa, pai. Então ele tá tão mal assim. Tá, filho. Ele tá com 98 anos. Nossa, por que você cuida dele? Deixa ele morrer, pai. Ele me salvou e você quer que eu deixe ele morrer assim do nada? Nossa, pai. Tá bom, então. Vai pra cima. Chega. Chega de conversar. Ai, pai. Não, deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Já pra cima. Não, só mais um pouquinho. Já pra cima. Nossa, pai. Isso daqui é o raio-x dele? É, o raio-x dele. Agora vai pra cima. Nossa. E esse botão aqui, pai? Faz o quê? Não aperta. Ele desliga os aparelhos. Não aperta. Nossa, que legal. Corre. Corre, a droga. Eu tenho que salvar. Eu tenho que salvar ele. Meu Deus. Cadê? Cadê ele? Nossa, pai. O vovô sumiu, pai. Não, tudo sumiu, né? Olha o que que você fez. Você tá causando caos na minha vida. É o caos. Nossa, pai. O vovô sumiu e eu ganhei o Ruzio Ardeli. Não. Não, eu não acredito que você fez isso. Não, 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 não. Mas você nem morreu, né? Você sabe disso, né? Então você ganhou, mano. Nossa. Eu não sabia que você tinha ganhado, Fenton. Eu sempre ganho, mano. Eu não sei. É o... Ah, mano. É o universo. Foi o poder do vovô. Certeza, mano. Mas, bom, galerinha. Esse daí foi o Ruzio Ardeli de hoje, mano. Pra quem não sabe, mano. Eu fiz... Basado no filme do Logan, que vai lançar em março, velho. Ele cuida de um professor lá, que tá quase morrendo. E ele, tipo, vai mó longe da sociedade pra cuidar do vovô, mano. Que é o nosso vovô, né, Fenton? Era o vovô. Exatamente. Não, ele é nervoso, velho. Muito nervoso. Não, o vovô era sinistro, mano. Mas ele morreu, mano. Então, mano. Foi baseado no filme. Então eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou, você sabe. Deixe seu like sobre o link aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Dá uma passagem no canal do Fenton, que é nóis. Ele também grava com o Zordero, um monte de coisa legal. Ih, é nóis. E o Fenton ganhou hoje. Eu tô muito triste, mano. Eu sempre ganho, eu sempre ganho. Eu sou nervoso demais. Ah, mano. Eu tô muito triste. Então é isso aí, galera. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Instagram. Me segue lá que é nóis. E é isso aí. Um beijão e tamo junto.